No vídeo de hoje você vai ver que é não haver fair play. Eu tava acertando as câmaras e o cara chutou no gol. Fala, gás voadores! Vamos jogar aqui uma partida com a pelada tradição, a pelada de segunda-feira à noite. Eu confesso a vocês que talvez eu não jogue muito tempo não, porque somos quatro goleiros. É ruim pra caramba. Você sair e entrar, sair e entrar, e fica frio, fica quente, é complicado que só. Você pode jogar a primeira partida bem massa mesmo, e sair e esfriar, e quando joga, começa a jogar mal. Prefiro até jogar, como eu cheguei cedo, vou jogar até perder, e quando eu perder eu paro. Aí eu espero fazer pelo menos alguma coisa, pra poder mostrar e botar lá no Instagram também. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e me sigam lá no Instagram. E também tem o Instagram da página nova do canal novo de motociclismo, que é Gato de Moto, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Aí eu queria pedir pra vocês também seguirem o meu parceiro Guilherme Zava, que tem o mesmo nome no Instagram e o mesmo nome também no YouTube, que também tem um canal de motociclismo. Pra você que gosta de moto, segue lá. Se não gosta de moto ainda, vai começar a gostar. Valeu? Deixa eu botar as câmeras aqui. Tá chorando? Por que você tá chorando? Eu devia ter mijado. Pra hoje eu vou usar a Boa, Bonita e Barata, Abril, que você encontra no www.ngasoccer.com.br. E segue lá a página da gente também, a NGA Soccer Brasil no Instagram. Fácil, fácil, né? Fácil, fácil, né? O segredo pra encaixar, além dos treinos, é a calma. Ei, a barreira, olha pra mim, olha pra mim. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí, aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.